Música Gente, que sol Muito sol Fazem 28 horas Que eu não dou Música Nesse momento estamos enfrentando uma turbulência Então, apeguem os cintos Música 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 É bolo que já é peru, já? Que legal Música Gente, olha o Oceano Pacífico ali Que legal Música Música Oh, tell me how you could just leave my side And just forget me And all the things we did together Oh, tell me why you couldn't even try To lead me up Wait I gave you all I had, but it didn't seem to be enough You got yourself Tchau Tchau Você é? Tô falando de amiga já Conversamos um monte Cíntia, Fiorella, Brasil Que legal Gostei Interessante E agora aqui ó Estamos em Lima Eu não falo espanhol Aqui ó Eu vou guardar aqui pra pegar minhas coisas Bagagem de mão que está aqui de cima Gente, chegamos aqui E eu empurrando esse tanto de coisa Traje típico, não é fácil Gente, sério Viajar sozinha Vai ser tanto de mala e nenhum homem junto pra ajudar Não é fácil Vamos pra Área de conexão Pra cá É isso mesmo? Perdida Eu vou falar a verdade hein Vocês sabem que sempre, sempre eu costumo ser super hiper sincera Aqui no canal, principalmente em vlogs Então, nossa, eu conto tudo mesmo E olha, tô passando um sufoco Com esse tanto de mala aqui ó Esse tanto de mala Sozinha, sem acompanhante Sem homem pra me ajudar E ainda minha primeira viagem internacional Meu Deus Sabe, tô apanhando, não falo espanhol Mas tá Vai tudo dar certo Vocês vão ver até o final desse vlog Vai dar certo Em nome de Jesus, já deu né Mas, agora eu tô aqui na fila Enquanto todo mundo tá subindo a escada rolante Gente, eu estou na fila do elevador Por quê, né Não vou me desquistar desse carrinho aqui Impossível Eu consigo... Ai meu Deus Acabou de sair um carro Um carrinho enorme Mais lotado que o meu E eu tenho que dar ré aqui Afastar Pra ele poder passar Eu consigo Eu sou guerreira Eu não tenho medo de nada nessa vida Então vocês vão continuar aí comigo Firmes e fortes Mais ou menos E o voo já sai daqui a pouquinho Sozinha Dentro desse elevador Cheguei Com fome Deu o que veio pra conseguir pedir a comida que eu queria Tomando todo cuidado Porque me falaram que a comida daqui é muito experimentada E olha o que eu pedi Já comi uma carninha daqui que eu tava com fome Olha Veio peixe e tal Mas deu o que veio pra pedir E ainda por cima deu o erro Porque Eu estou apenas com 200 soles, né Que seria 285 reais Assim as outras coisas Eu iria passar tudo no meu cartão de débito Que eu liberei pelo banco e tal Só que eu não tô conseguindo Passar meu cartão de débito aqui Porque ele está pedindo PIN Além da cena normal Eu não... Gente do céu Mas vai dar tudo certo Meu amor já está ligando lá no banco pra saber E enfim Vai dar certo E agora eu vou comer aqui Vivi se virando anos 30 E olha só a comida peruana Ketchup, gente Eu não gosto de ketchup Sério Eu achei que vem muita comida aqui Porque geralmente, né Aí no Brasil Vem aquele arroz assim redondinho, sabe Em formato de pudim, vamos colocar, né Bem pequenininho e tal E aqui veio uma quantidade exagerada, assim De arroz, sabe Veio uma grande quantidade de arroz, sabe Eu achei até exagerado Desnecessário, né Mas E parece que Sei lá O principal É realmente o arroz, sabe Ai não sei Bem diferente E o tempero O gosto das coisas É um pouco Tem coisinhas assim Pelo menos o prato que eu peguei Que eu selecionei Tem algumas coisinhas adocicadas no meio, sabe E eu não custo muito isso Mas do restante a carninha eu achei gostosa Bom, os pastazinhos eu já deixei tudo aqui Esse daqui eu não comi nenhum Porque na verdade É massa Assim, do meu ponto de vista, né Massa de pastel Recheado com ketchup E eu não como ketchup, né Então É bem diferente Mas Vamos que vamos A única coisa que dá assim Pra conhecer bem aqui É Pepsi, né Então É o mais familiar aqui Que dá pra Conhecer em qualquer lugar, né Mas Eu escolhi esse aqui Porque é o que eu conheço Porque as outras coisas As outras bebidas Eu não conheço Enfim Tem alguma coisa aqui, olha Agora o que é Não sei Eu sei que tá todo mundo Com o celular estendido pra lá Gravando Fotografando Não sei não Gente, a cara de cansada da pessoa Sem brincadeira Eu estou Muito cansada Muito, muito, muito Nossa, olha isso Sabe quando você tá Se para assim Dá aquelas piscadas Sabe aquele Nossa, eu tô com muito sono Muito sono Eu tô dormindo sozinha Sabe? Tô dormindo em pé, né Olha só Como eu falei pra vocês Que na hora que meu cartão De débito Não tava passando aqui Eu precisei pagar em Solis Aí Eu dei 100 Solis Pra atendente Pela Pra refeição E ela me voltou Olha aqui Ela me voltou Essas duas notas aqui Olha De 20 Solis Calma aí Deixa eu arrumar aqui pra vocês De 20 Solis Tá vendo? Diferente, né? E o restante Tudo em moeda Mas olha essas moedas, gente Somente o real mesmo Que não vale nada Porque olha Só pra vocês terem noção Eu nunca tinha pego Solis, né? Primeira vez que eu tô pegando Olha só Essa daqui 5 Solis Olha o tamanhinho Dessa moeda 5 Solis É o 5 O nosso Como se fosse o nosso 5 reais Só que é um pouco mais, né? Porque o real O Solis vale mais Que o real Pelo menos agora no momento Tá melhor, né? Ó 5 Solis Então Olha só, gente Só o nosso real Que não vale nada mesmo Essa daqui É 10 Cêntimos Olha 10 Cêntimos Será que é assim mesmo que fala? Acho que é Cêntimos Alguma coisinha E esse daqui, ó 50 cêntimos Cêntimos Ai, gente Tem um acento no E Mas É muito estranho Muito diferente Então aqui em moeda Olha isso Tem mais uma moeda diferente aqui Que esta É um Um Sol Então é a nossa moeda de um real Mas que na verdade É É No dia que eu troquei lá na casa de campo Estava valendo A cada um real nosso Era como se fosse um e 42 deles Sabe? Um real e 42 centavos, né? Olha Um real Um real Um Solis Muito interessante, né? Então só de moeda de 5 Solis aqui Tipo, as moedinhas que a gente É Comprar bala Por exemplo Aqui já é um dinheirão, sabe? Quer ver? Quantas moedas de 5 tem aqui? Só para vocês terem uma noção Ó Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olha só Sete moedas de 5 Solis Então temos o quanto? 35 Solis aqui Que corresponde a mais de 40 reais Gente, sério Eu fiz a conta aqui De 35 Solis, né? Em moedas Vezes 1 e 42 Que foi o dia que eu troquei a casa de câmbio Aqui tem 49 e 70 49 reais e 70 centavos Dá para acreditar que aqui tem quase 50 reais? Com 50 reais eu compro uma blusa linda Quase monto um look, viu? Eu acredito Eu, pelo menos, né? Eu, Vivi Martins Monto um look completo com 50 reais E se a blusa é sobra dinheiro Mas, gente, olha Nosso real não vale nada Não vale nada E olha só Nossa, eu estou muito cansada, gente Sério Sabe quando você está Anestesiada com todo o cansaço? Estou muito, muito, muito cansada Olha, gente Acabei de pegar uma água ali E as garrafinhas de água aqui São de 625 ml Enquanto no Brasil é 500 Ou umas até de 300, né? Aqui é 625 E olha essa marca aqui É da Coca-Cola Olha que legal E aí O que é que é? A ver? A ver? A ver? E aí